Dom Jaime Golar, primeiro Bispo de Dili, foi recordado na sua terra natal, na Ilha do Pico, no âmbito do trigésimo colóquio da lusofonia que se realiza naquela ilha, na freguesia da Candelária. A humildade e a simplicidade de Dom Jaime Golar foi lembrada por Dom Ximéns Bel, Bispo Emérito de Dili e Prémio Nobel da Paz em 96. Dom Jaime Golar nasceu na Candelária do Pico a 10 de janeiro de 1908, vindo a falecer em Ponta Delgada em 1997, aos 89 anos. Foi o primeiro Bispo da Diocese de Dili, em Timor, cargo que ocupou entre outubro de 1945 e janeiro de 1967. Em 1964 foi agraciado pelo governo português, com o oficialato da Ordem do Infante Dom Henrique e em 2008 a freguesia da Candelária acolheu as comemorações do primeiro centenário do seu nascimento. Dom Jaime Garcia Golar foi um picoense que colocou Timor no mesmo patamar da sua terra natal. Nós, quando nos encontramos, ainda eram cindaristas, ele ia ao seminário de Adar para nos visitar, dizia assim, Eu conheço Timor português, de lés a lés, conheço como os dedos da minha mão. Passo pelas aldeias, passo pelas missões, conheço as árvores, as pedras, as montanhas, as serras e os rios. De facto, ele amava Timor como a sua própria terra, Candelária, a Ilha do Pico. A dedicação de alma e coração ao seu povo timorense, por parte do missionário picoense, trouxe aos Açores Dom Ximéns Belo, Bispo Emérito de Dili e Prémio Nobel da Paz em 1996. Dom Jaime Garcia Golar é um nome que Timor jamais se esquecerá. Nós, em Timor, ainda estamos a recordar a sua grande figura e, neste momento, funciona em Dili um Instituto de Pedagogia e de Filosofia, que é reconhecido pelo governo e também reconhecido pela Santa Sé. Mais tarde, quando surgir alguma universidade católica, esse Instituto será naturalmente incluído para a formação de seminaristas, de catequistas e de leigos que queiram aprofundar a sua fé. E o Instituto Pedagógico e Filosófico de Dili tem por patrono Dom Jaime Garcia Golar. Que ela lá do céu nos assista e nos acompanhe e nos abençoe. A homenagem a Dom Jaime Garcia Golar aconteceu no âmbito do 30º Colóquio da Lusofonia, que até domingo decorre na Madalena do Pico. O encontro é organizado pela Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia e traz aos Açores 50 participantes oriundos de Portugal, Brasil, Estados Unidos, Galiza, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá e Timor-Leste. Foi o tal Associações Belos que esteve no Pico a apresentar o 2º volume da obra Missionários Açorianos em Timor-Leste, na ilha onde são naturais sete dos missionários. A obra do Bispo Emérito de Dili e Prémio Nobel da Paz foi apresentada no 30º Colóquio da Lusofonia, numa sessão revestida de simbolismo. Missionários Açorianos em Timor-Leste era uma obra que reconhece e valoriza a influência decisiva do clero dos Açores na missionação timorense. Dom Ximéns Belos, Prémio Nobel da Paz, regressou ao Pico para apresentar aquele que considera ser um pequeno contributo para uma missão de ouro protagonizada por bispos e sacerdotes açorianos. Não é 100% ótimo, completo, é um subsídio apenas que naturalmente ao longo dos anos precisará de mais contributos, tanto aqui dos Açores como de Timor. Mas fica já, portanto, esta pequena amostra como sinal da nossa amizade e da nossa homenagem àqueles que foram os nossos educadores, foram os nossos mentores em todos os aspectos. Portanto, vale o nosso muito obrigado a todos os açorianos, sobretudo aos picoenses, pelos seus membros que trabalharam em Timor. Da Ilha do Pico foram três os bispos que estiveram ao serviço da Igreja em Timor-Leste e dos 14 sacerdotes açorianos que foram missionários em Timor, entre 1875 e 1994, quatro eram picoenses. Missionários açorianos em Timor-Leste é um livro que reconstitui os 119 anos de protagonismo açoriano na missionação timorense, numa missão que ainda não terminou. A linha de sucessão não terminou em 1994, com a morte do padre Carlos Rocha Pereira, mas que neste momento está lá um sacerdote da Ordem de São João de Deus, natural da Ilha de Faial, e que exerce o seu ministério em La Clube, no interior de Timor. Portanto, esperamos que continue este laço de ligação entre Timor e os Açores. Missionários açorianos em Timor-Leste é uma obra editada pela Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia e as receitas da venda deste livro revertem integralmente a favor da reconstrução da escola Dom Carlos Filipe Ximéns Bel, situada na sua freguesia natal de Kelikai, município de Balcau, em Timor-Leste. A segunda parte do Telejornal terminou ontem na Ilha do Pico a 30ª edição dos Colóquios da Lusofonia. O encontro reuniu 25 autores açorianos, um número recorde. A Madalena do Pico recebeu pela primeira vez os Colóquios da Lusofonia e para já entra para o quadro de honra do encontro pelo número de autores açorianos presentes. Não é fácil repetirmos a proeza termos 25 autores açorianos juntos. O máximo tinha sido em Santa Maria, em 2017, com 19. Desta vez tivemos 25, mas vamos tentar. A lusofonia e a língua portuguesa, a açorianidade e a tradução da língua e a literatura lusófona foram os temas da 30ª edição dos Colóquios, que trouxeram à Madalena cerca de 50 participantes de 9 países, abrindo-se a porta para um regresso ao Pico. Vamos propor formalmente à Câmara Municipal da Madalena um regresso entre 21 e 23, ou 21, ou 22, ou 23, conforme os interesses da Câmara nós poderemos combinar. E a razão por que vamos fazer esta proposta não tem nada a ver com o meu amor traiçoeiro a esta ilha. Eu sou extremamente infiel às ilhas de todas os Açores. Sempre que vou a uma, apaixono-me e depois quero ficar nela. E se amanhã for a outra, sou capaz de me apaixonar outra vez. Eu sou muito infiel. Mas desta vez eu tenho um voto de fidelidade para voltar à Madalena. Durante quatro dias a Madalena foi a capital do espaço lusófono, mas o público não respondeu ao apelo. E é sempre muito reconfortante. Para quem, ao longo de um ano ou mais, organiza estes eventos, consegue trazer um leque de autores como este que aqui tivemos, fazemos-o para os locais e é bom termos tido alguns. Embora comum também do que o Manoel Tomás disse, gostaríamos de ter tido a sala cheia, mas sabemos que isso há de chegar o tempo, mas ainda não é a altura. Os colóquios da lusófonia nasceram há 17 anos e vão já na sua 30ª edição. Para 2019, a Associação Internacional dos Colóquios da Lusófonia decidiu homenagear Hiduíno de Jesus, decano dos escritores açorianos.